Bem, vamos para a próxima, que é povo goto criado pelo Universo Simulado. Sim, gente, eu fiz três partes de pauta só no Universo Simulado. Arroia e marujada, o Universo Simulado está com tudo. O material foi elaborado por Lucas Malki em conjunto com a comunidade durante uma das lives do Prontão Simulado. Mas foi o Ganji Fábio Cardoso quem escreveu e engegamou. Ficou fantástico essa feita, porque ele fez de um povo, ele dividiu em um, ele fez em quatro. Foi muito legal a parte das duas. Ingrid, o que você achou sobre isso? Inclusive eu peguei a tua arte e coloquei e divulguei a tua arte no outro mundo. Nada, eu fiz aquela arte durante a live, né? Lembra que eu falei que tinha terminado a live, comecei a desenhar e tava falando bota e Lucas foi vestido de malandro pra live? E aí nada mais justo do que a gente botar o boto do Universo Simulado lá. Eu só não deu tempo de fazer, eu tô meio enrolada com o externo, não deu tempo de desenhar um botinho no fundo, um boto mesmo, no fundo. Desenhei só a versão humana. Nossa, não, mas faça por favor esse botinho que agora eu fiquei... Malco, mas acho que não tem ninguém melhor pra comentar sobre ele contigo e você. Fala aí, Lucas. Uma arte durante a live, o melhor estilo rodavio. Cara, eu fiquei muito feliz porque tanto o boto e tanto eu em si, a gente passa por muitos boatos sem fundamentos que... A gente acha incrível, eu vou falar a gente porque eu vou falar tanto eu como o boto em si, né? De tantas coisas que aparecem que não tem como, não tem lógica, né? Muitas vezes que apareça em cima da gente, né? E tudo bem que boato tem em cima do boto. Tem a ver com o boto até o nome em si. Mas a gente conseguiu desmistificar isso pela live. E o Sensei ficou muito feliz quando a gente criou. E eu tenho que agradecer muito ao Fábio. Porque como eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu não sei mexer com coisa de diagramação... Eu sou todo zoado. Então, o Fábio foi lá e conseguiu o que a gente fez durante a live, junto com o pessoal. O que a gente não fez sozinho. A gente fez junto com vocês. Teve ajuda do Jefferson. Teve ajuda da Indy. Teve ajuda do Peregrino. Teve ajuda do Doutor Marinheiro. Teve ajuda de várias pessoas durante a live. E aí, então, quando ele escreveu, eu quis fazer questão nessa pauta de mostrar. O boto, ele não foi criado só por mim ou pelo Fábio. Ele foi criado pela comunidade. Então, o boto, ele tem um pouquinho de cada um de nós. É como o próprio malandro em si. O malandro, ele tem um pouquinho de cada um de nós que está aqui dentro. Todos nós temos um malandro dentro de nós. Então, a gente conseguiu colocar esse malandro dentro do boto. E a gente agora consegue jogar tanto de boto em referência aos malandros da Umbanda. Eles também passaram com muito preconceito e boatos durante os tempos que tinham. E eles conseguiram ser desmistificados nas giras. Hoje, até mesmo, a gente estava brincando, né? A gente estava falando, não. Hoje é Giga da Semana, não é Giga da Semana. E Raga, o que você achou do boto? Eu achei interessante, mas eu fiquei curioso. Já que tu está aí, eu vou te perguntar. Faz parte do cenário de Tordesilhas, né? Sim, sim. Como é que os jogadores utilizariam esse personagem num grupo regular de Tordesilhas? Bem, num grupo regular de Tordesilhas, você tem que escolher uma das quatro luas. Você vai poder se transformar em boto nas quatro luas, sim. Só que acontece que uma lua vai ser a sua principal, a qual você vai ter a maior força. Entendeu? É que nem, vamos dizer, como se fosse o lobisomem. Ou o rupino. Sim. A gente pegou uma brincadeira que tem tanto dos rupinos, né? Que eles têm as quatro luas e colocamos para os botos. A gente não, né? Quem teve a ideia primordial foi o Fábio. Ele não contou para ninguém isso daí. Ele literalmente só chegou depois quando ele criou. Olha, Malco, eu fiz dessa maneira. Ele não falou assim, isso tá bom? Não, tá bom. Ó, tá bom. Eu fiz dessa maneira. Eu falei, cara, tá ótimo. E... Nisso, o que a gente... Qual que é a principal coisa dos botos? Eu, quando narrei o boto com o pessoal, o meu NPC, ele foi um boto. Né? Tanto que foi com você mesmo, né? Ingrid e o Jefferson que jogaram naquela vez, não foi? Foi. Foi. O que era o pessoal do Tava? Tava. Só que ele... Aquela mesa que atrás da Vila correu para o dinheiro e fez com a sua gente. Não são dias todas. Não, ela correu... Ela não só correu, como ela me largou lá com o Luiz, no meio de duas megeras. Ela meteu o pé com o corpo bêbado dela. Verdade. Verdade. Não, e detalhe, que ela ainda tava no meio da aventura ainda. Ela ainda tava dentro da caverna, até hoje. E o pessoal tava do lado de folha. A gente tem que fazer uma continuação dessa aventura falando nisso. É, tem que pensar nisso. Ficou muito da hora, muito da hora. Pode prosseguir, Lucas. E... Não, isso... Só pra concluir, o... Pessoal, sempre... Tanto esse... O corpo boto, outras coisas que aparecem da Universo Simulado. O... O... Uma coisa que é muito legal, assim, é que toda semana ele lança algo do Universo Simulado. Né? Tanto que... Antes ele tava com um... Ele ficou desmotivado uma época, mas a gente conseguiu motivar ele de volta. E apareceu no... É... Novas pessoas fazendo. Apareceu o Sawa. Apareceu o Fábio. Apareceu o próprio Doutor Marinheiro. O Jefferson, que tem o Ogann. Jefferson, não esqueci do Ogann. E... Então... A gente pega... A gente pode ver... Que... É algo realmente coletivo. Cada hora, a cada momento, tem um... Um pessoal novo. Tem um corpo novo. Tem algo vindo... Através do pessoal do Universo Simulado. E se você quiser fazer parte do Universo Simulado... A gente tem um link na descrição do grupo do WhatsApp. Que também vai estar aqui. Um, vamos lá. O que a gente tem um... Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Um, vamos lá.